Agora eu vou mostrar como é que você seleciona para ouvir o Car Talk, que é um programa de carros da rádio americana, usando o Squeezebox da Logitech. Primeiro você vai para o Home e ali você seleciona Search e nesse momento você usa o cursor para digital que você está procurando. Então, C, A, R, espaço, aí está, T, A, L, K, daí o sinal de maior. Que é para ir buscar. Fiz a busca, ele achou Internet Radio, a gente seleciona esse. Daí a primeira opção aqui tem um maiorzinho, então a gente seleciona esse, que é o menu, está indo buscar. E agora temos que achar. Então, achamos Recent Episodes, aqui embaixo. Então, você seleciona esse. E aí está, qualquer um deles são os shows do Car Talk. O que está em cima é o mais recente. Então, eu vou selecionar o mais recente. Daí está, Car Talk. Muito bem, está feito. Agora é só ouvir e apreciar. Então, eu vou aceitar. Obrigado.